Fala aí galera, saudações, meu boa noite, tudo certo? Vamos lá para mais um vídeo, e eu vou mostrar para vocês onde é que nós estamos agora Fazer um vídeo de noite, vídeo noturno E é por uma boa causa, é, é por uma boa causa Então vou mostrar para vocês, olha onde é que nós estamos Aí ó, galera lavando os caminhos Deixa eu apagar a luz aqui Vou mostrar aqui para vocês Como é que está a situação do camaleão Olha aí Olha a sujeira Peguei chuva com força Não estranho por causa que tem um barulho aqui do Aqui é o barulho das máquinas né, para lavar os caminhos A galera ali está lavando 30 metros, tanque, tem o cegonha Olha como é que está aqui Olha a figura aí Olha como é que está o bonitão aí Olha como é que está aí Olha o tanque Meu Brasil As rodas As rodas e host Tem que fazer elas brilhar né Tem que botar elas para brilhar aí Aqui atrás também Aí Depois eu tenho que mostrar aí Limpo Combinei com o vaguinho Para dar um polimento E é lá Lá no fundo Lá naquela rampa Junto com o borracheiro Aqui tem um estacionamento também A galera que está ali no estacionamento Estou aqui no posto Maracanã Próximo a Rafael Jambeiro Olha a surreira dele Olha como é que está Está bem surjão né Ah Vou fazer um teste de ir nas lâmpadas aí Nossa iluminação A iluminação Sino Sul Eu ia falar da Wide né Wide as Essas lâmpadas aqui As lanternas aí Está sujo Olha Olha a sujeira Está bem sujo né Olha aí A roda também Olha a roda também né Olha as nossas iluminação aí Como é que está Olha as lanternas aí Sino Sul Iluminando o futuro da Mobilidade Lá em cima também Está tudo funcionando Tudo certinho Olha Olha aí A placa quase nem enxerga Lá de tão sujo Que está Espesso Agora peguei chuva no estado de Minas aí Com força Com força mesmo E aí sujou Ficou desse jeito Aí As lá O tanque A roda O cano Quase nem enxerga Vai ver E aí Vai encostar ali Beleza Vamos lá encostar lá Já vai começar já Já vai começar já Já Vamos fazer bola Aí Tá aí ó A galera já começou né Começaram a dar o talento aí no Camaleão Lá aqueles outros já estão quase acabando lá E aqui Vai demorar um pouquinho ainda Fica bem lavado o caminho Se fosse o maracanã Se fosse o maracanã Lá na frente lá eles cobrem as rodas Tanque também Para não manchar E aqui por mais que eles lavam ali Mas não mancha O alumínio né O alumínio você conforme o produto que passa ali Aí ele mancha Mas eles tem as manhas ali que lava e não deixa manchar as rodas Pai de alumínio Tanque Uma que o tanque lá tá coberto lá Pode ver Bota uma lona preta Tá pano Tá vendo Vai aqui do outro lado Aqui é 24 horas aí galera Pode chegar a hora que for aqui É 24 horas A lavagem Aí como eles estão passando o produto desse lado Pode ver a lona lá Cobrir as rodas para não manchar Aqui é o capricho né Quer ver Ó Aí depois vem com um paninho E lava as rodas Com shampoo Para não manchar a roda Tá vendo Depois faz o outro lado Tira as capas daqui das rodas Leva para o outro lado lá Tudo certo E aí E aí Vamos lá. Vamos clarear um pouquinho ali só pra ver. Vai ver. Como é que fica já a iluminação da Sinal Sui. Clareia com força mesmo. Fica fazer o print aí. Clareia com força mesmo. Clareia com força mesmo. Clareia com força mesmo. Pronto então. Lavado aí. Até tá molhado ainda. Secar ele. As rodas estão meio branca já. Tem que dar um polimento. Tanque também. Pega um pouco o vaguinho Tá aí Vai dar Talento final Tirei lá da Da rampa lá De lavagem Vem pra cá Agora ele seca E fica a madrugada toda Polindo Fica do modelo Aí Vocês estão vendo como é que está agora Amanhã de manhã cedinho Eu Mostro o final Tá limpo pelo menos Não está aquele barro todo Pra não encardir Aguenta aí Depois do polimento eu vou mostrar pra vocês Então final E aí galera Serviço aqui finalizando Dormi a noite inteira Pra quem não dormiu o banheiro ali O vaguinho não dormiu Até agora ainda ali Ajeitando, alisando Polindo Tá aí como é que ficou É que está escuro aqui Tá aí O trabalho do vaguinho Só a lavação ali Que não ficou muito boa não Não gostei Dessa vez aqui Não ficou legal Não o serviço dele né O serviço do vaguinho é polimento A lavagem lá Aqui Não ficou legal Deixaram muita Muita gambiava aí Não Mas não ficou top Top mesmo A lavação aí Apesar que ele estava bem sujo Mas não se explica né Se estava sujo Era pra limpar mesmo Aí Polimento das rodas Nas rodas Yost Aqui ó Pra vocês verem a lamina Como é que está aí Tá aí A suja Aí Ficou suja ainda Sinal Sul Iluminando o futuro da mobilidade Aí ó Sua lanternona aqui É show hein Isso aqui é show papai E essas aqui também O pessoal me pede bastante Plantela na lateral Wide Trinta centímetros Mais ou menos Aí um palmo Vamos fazendo a conferência aí Daqui um pouco eu tenho que botar pra acelerar né Ô vaguinho Pois pega aquele pano azul Que tu estava com ele ali Passa na lameira pra mim lá Fazendo um favor Lá na lameira lá Tá 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 bem suja ainda lá Tá Aí Dura pra fazer uma cera Aí Vamos ver de longe Dá trabalho né Dá trabalho Tem que tirar tempo Mas é prazeroso Importante que é prazeroso Também Tem custo Tem Mas a gente Separa né Sabe separar as coisas Separa um O dinheirinho Pra elegância Esse menino é caprichoso Você pede as coisas Ele faz Próximo polimento Que eu fizer Passar cera na cabine Eu quero ver se faço Esse perfil Aqui Também dá pra polir E os passarinhos Passarinhos Não deve nada Pra ninguém De manhã cedo Já estão cantando Parceiro da vida Saindo aqui então Do Ateliê dos Brilho Eu não posso maracanã E o tempo tá no lado Tá perigoso Saindo uma cegonha aqui Vamos esperar Não vai dar pra nós dois Não Aí pegou bastante chuva Até os carros estão sujos Como que não tá pavimentada Olha as rotas aqui Do pátio Do posto Vai aonde Vai aonde Xica Pegaram então A Rio Bahia Aqui Saindo do posto Não vai dar pra nós dois Bora que bora então Mais um dia Mais um dia de trabalho Mais um dia de rotina Vamos que vamos Vamos na luta E era isso Tomara que permaneça Nublado só Choveu bastante As empresas estão tudo cheias Que maravilha Que espetáculo Aí é bom demais Valeu então galera Tudo de bom Até os próximos episódios Um pouquinho que eu pude mostrar No momento da faxina No momento da limpeza Começou ontem de noite Terminou hoje de manhã Dá trabalho E era isso Então Valeu Que a paz do Senhor Esteja com cada um de vocês Tchau Tchau Até os próximos episódios Nos encontramos amanhã Neste mesmo horário Neste mesmo canal Viajando com o Kiko Bonese Valeu Tô de bom Fui Tchau Tchau